Oi gente, tudo bem? Olha, essa daqui é a minha mini rosa, que faz bastante tempo que eu não mostro ela pra vocês porque ela estava sem flores, mas agora ela resolveu florir, tem algumas flores aqui e inclusive botões, olha esse daqui é um botão ainda, que está abrindo e por isso estou mostrando ela pra vocês. Aqui pertinho dela, olha, tem aqui um pé de arruda, que eu adoro, porque eu sempre tentei cultivar arruda e nem sempre dá certo. E aqui gente, olha, um pezinho de orquídea, olha que linda, ela está aqui atrás dessa folha de maracujá, é uma orquídea que está nesse quadrinho aqui, eu plantei ela dentro desse quadro e agora ela está dando as primeiras flores aqui na cor rosa, eu vou mostrar ela na cor amarela que eu tenho. Aqui, olha, na cor amarela, está toda dançante aqui por causa do vento. Já aqui está o meu lírio do Amazonas, já tem mais um botão aqui quase abrindo, ela é muito linda, né gente? E tem diversos botões aqui, são as primeiras flores que estão abrindo e a folhagem dela é muito perfeita, como vocês podem ver. E aqui gente, olha, é a vinagreira e eu tirei a pontinha daquela outra vinagreira que eu mostrei pra vocês no outro vídeo e plantei aqui junto com essa azulzinha e acabou que eu achei que ela não fosse brotar, porque eu só enviei ela na terra aqui e ela brotou e já cresceu o dobro do tamanho de quando eu plantei ela e tem poucos dias eu estou maravilhada com essa. Só que ela deu aqui uma primeira flor e só foi com quatro pétalas, não deu cinco pétalas não. Eu não sei se foi aí um problema genético nela, porque eu cortei ela antes do tempo. O fato é que ela realmente só deu quatro pétalas. O meu vizinho está fazendo uma construção ali, gente, por isso que está esse barulho. Aqui tem a flor arrebenta boi, aqui tem botões e aqui tem uma flor aqui. Ela está meio escondidinha aqui porque é uma planta altamente tóxica. E a minha rosa do deserto vermelha dobrada, né? Tem aí duas camadas de pétalas e é linda, como vocês podem ver. Olha, minha mãe que fez essa muda para mim e ela é muito linda e tem botões ali para abrir. Foi um galhinho que ela cortou aí e está dando aqui as primeiras flores. E aqui vai dar flores também, olha, é o meu crisântemo rosa, um rosa meio roxo aqui, que está com botões, olha, aqui também tem mais botões e aqui tem mais. Vai ser linda a florada dele. Eu mostro para vocês quando as flores se abrirem. E para finalizar, aqui, olha, tem aqui, olha, essa bromélia, que uma amiga minha comprou para mim porque estava um preço bem em conta. E junto com o vaso da bromélia, acabou vindo uma mudinha de Maria Sem Vergonha, mas daquelas empatens, gente, não dessa vinca. E agora ela abriu as primeiras flores aqui, olha, está ali na cor rosa. Ó, bem bonita. E para falar a verdade, eu tenho dificuldade para cultivar essa planta, por isso eu deixei ela do jeito que estava, do jeito que veio, porque eu só comprei a bromélia. E ela agora está abrindo flores e está com folhagem crescente ali. Ok, gente? Então, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau.